Vem aí o time do Corinthians, Romero rolou, boa bola para o João, passa para o Rodriguinho! Gol! Rodriguinho! Gol do Corinthians! E numa jogada muito bem articulada. Para quem esperava um cruzamento do Romero, que nada, ele até recebe o cumprimento do Jô, dá uma olhada, quando a bola chega no Romero, ele podia ter dominado, parado, feito cruzamento, optou por um passe para o Jô, um bom passe para o Jô, que de primeira, deixa o Rodriguinho na cara do Aranha! Daqueles anos no Corinthians é que jogou a final. Vem aí o Rodriguinho, levou o Rodriguinho, ficou sozinho, esperou bem a chegada do Jadson, olha a chance do segundo gol! 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 Jadson! Gol do Corinthians! Aumenta a vantagem, uma parceria que vem dando certo no Corinthians! A arrancada começa a partir desse lance aí, ó, Rodriguinho botou na frente, conseguiu deixar o Fernando Bob para trás, driblou o Iago, o Jadson se apresentou e chegou batendo de primeiro, um tiro seco! Bola para dentro da área buscando o Jô, passou por todo mundo, chegou o Rodriguinho! Gol! E não foi no contra-ataque, não foi na armadilha montada, foi no arremesso lateral, a bola passa por todo mundo, pelo Jô, pelo Cadu, toca no chão! O Rodriguinho atento, antes da ação do Nino Paraíba, Rodriguinho chega, testa para o fundo do gol!